Um gesto de carinho e solidariedade que pode salvar vidas. Doar leite materno ajuda bebês que não podem ser amamentados a crescerem com saúde. O leite materno também é um grande aliado na recuperação dos pequenos que estão internados. Hoje, no Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a nossa reportagem acompanhou uma equipe de saúde na hora de buscar o leite materno nas residências. Ficha de cadastro na mão e caixa térmica. Eles estão prontos. A missão é fazer a coleta de leite materno do dia. A primeira parada é na casa de Mariana. Ela já amamentou a filha Laura de quatro meses. O leite que sobrou separou para doar. Mariana se sensibilizou com a situação de crianças prematuras no hospital em que se internou para ter a filha Laura. Aí virou doadora. Lá no hospital onde eu estava internada, eu ia no banco de leite para tirar leite para mandar para ela, porque ela não podia entrar no hospital. E aí tinha umas fotos lá, tinha um monte de fotos de criancinha muito pequenininha, né, que era do lado da UTI neonatal e aquilo eu olhava para aquelas crianças e aquilo cortava o coração. Todos os dias, a rotina do cabo Souza Gomes do Corpo de Bombeiros e da técnica de enfermagem ELSA é essa. Passam de casa em casa recolhendo leite materno de doadoras para o banco de leite do hospital regional da Asa Norte em Brasília. Se ela necessita de um vidro, a gente deixa um vidro de reserva etiquetado para ela colocar a data de quando ela começou a colocar aquele leitinho. E o leite, ela extrai antes da mamada o excesso que ela tem sobrando ali, aí ela tira e coloca no vidro. E o vidro fica no congelador. Por dia, a equipe passa em pelo menos 20 residências. Maísa também é uma das doadoras. É mãe de Isadora, de dois meses. A menina, logo que nasceu, teve problemas de saúde e ficou internada na UTI. A mãe teve dificuldades para amamentar. Isadora foi alimentada pelo banco de leite do hospital. Hoje, Maísa agradece fazendo doação. Realmente foi muito importante para mim. Tudo que aconteceu, eu aprendi muito com a amamentação que a minha filha teve, tudo que ela passou, pelo apoio que eu tive. E hoje, para mim, isso é um presente que Deus me deu e eu posso retribuir, de alguma forma, para alguma outra criança que precisa. Das residências, o leite humano vai para o estoque do banco de leite do hospital. Passa por testes de controle de qualidade. Depois que passa por todo esse processo, eles estão colhidos em uma amostra de microbiológico. E esses leites vão com freezer, aguardando o resultado. Após 48 horas, se esse resultado do microbiológico for negativo, significa que esse leite está bom para consumo. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2011, foram distribuídos mais de 615 mil litros de leite humano pasteurizado, de 744 mil doadoras. Nesses cinco anos, foram atendidos quase 800 mil recém-nascidos em todo o país.